Como é possível construir riqueza investindo em imóveis? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e no vídeo de hoje eu quero fazer a apresentação do webinário Os Três Ingredientes Essenciais para Construir Riqueza Investindo em Imóveis sendo que esse webinário ele é exclusivo aos assinantes do portal Educar Imóveis E se por acaso você ainda não é um assinante do portal, você pode fazer o seu cadastro clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo E eu vou começar essa apresentação indo direto ao ponto Existem apenas três ingredientes que um investidor precisa para ser capaz de realmente construir riqueza ao fazer investimentos em imóveis E quando eu digo construir riqueza, eu me refiro a alcançar um patrimônio imobiliário que possa trazer uma renda passiva de 5 mil até 10 mil reais por mês E sim, isso é possível Eu já vi diversos investidores alcançando esse tipo de resultado O investidor Rodrigo é um ótimo exemplo Ele começou a investir em imóveis com apenas 50 mil reais E depois de 5 anos, ele conseguiu alcançar o seu primeiro milhão através de investimentos consistentes dentro do mercado imobiliário Sendo que esse 1 milhão de reais que ele alcançou poderiam render para ele entre 5 mil e 10 mil reais por mês através de aluguéis Agora, a pergunta que fica é Quer saber como o Rodrigo e milhares de outros investidores estão fazendo para criar riqueza investindo em imóveis de forma segura, lucrativa e consistente? Então, inscreva-se agora no portal Educar Imóveis para ter acesso a esse super webinário e descobrir quais são esses três ingredientes essenciais Agora, deixa eu te contar o que mais você vai aprender nesse super webinário Nesse webinário, você vai descobrir quais são os três maiores mitos dos investimentos em imóveis e se eles são verdadeiros ou não Você vai descobrir como é possível investir em imóveis mesmo que você não tenha experiência alguma nesse mercado Você vai aprender como que eu comecei a investir em imóveis comprando uma casa com 150 mil reais de desconto Além disso, você vai descobrir quais são os três ingredientes básicos que você precisa para construir riqueza investindo em imóveis e alcançar uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês nesses investimentos Você vai conhecer profundamente a história do Rodrigo que foi capaz de alcançar o seu primeiro milhão investindo em imóveis em apenas 5 anos Sendo que ele começou com apenas 50 mil reais Além disso, você vai aprender as seis formas diferentes de investir em imóveis mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar E você vai descobrir quais são as três estratégias para obter alto retorno investindo em imóveis E muito, muito mais Agora eu quero saber de você Está pronto para descobrir como realmente criar riqueza investindo em imóveis e alcançar uma renda passiva de até 10 mil reais por mês? Então inscreva-se agora mesmo no portal Educar Imóveis para poder ter acesso a esse super webinário e descobrir tudo isso que eu acabei de te falar Mas é isso então Essa apresentação vai ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo Forte abraço!